bom pessoal seja muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal bom hoje a gente vai fazer um teste dentro do excel é bom lembrando que fazer um dashboard dentro do excel é uma receitinha de bolo então ao longo desse vídeo eu vou dar uns pauses para dar uma respirada para fazer alguma alteração breve ver como é que vai estar ficando os passos na parte de fazer mais alguns ajustes de formatação de gráfico e tela mesmo eu vou às vezes pausar para não ficar tão grande então vamos lá dashboards é uma apresentação que reúne os aspectos mais importantes de uma série de dados a vontade de usar o excel para fazer dashboards é que eles podem ter interatividade e além de eficiência então se você quiser uma análise mais rápida sem sair propriamente dessa ferramenta é possível criar um dashboard aqui dentro mesmo é e vamos passar pelo business intelligence né que é o ato de coletar organizar e interpretar dados para que sejam tomadas as melhores decisões dentro de uma empresa o dashboard é uma das principais formas de resumir os dados coletados facilitando a interpretação e o excel ele não é uma ferramenta de bi contudo ao longo dos anos tem sido usada como principalmente para elaboração de dashboards mas recentemente a microsoft lançou uma ferramenta específica para bi chamada power bi não recentemente já tem uns anos aí no entanto ainda é usual fazer dashboards por meio do excel né já vi várias vagas de emprego aqui dentro do linkedin por exemplo que bom a pessoa tinha que ser bem meio que um expert mesmo em excel tinha que resolver todas as análises todos os as visualizações aqui dentro mesmo dessa ferramenta e eu lembro quando eu era estagiário né é de bi tinha um projeto lá dentro da empresa que eles fizeram o dashboard né alimentar o dashboard até o final até não ter mais linha e aí propriamente dito depois migrar para o power bi porque esse limite de linhas de informações tinha ultrapassado ou tinha batido o limite né então bom as características de um bom dashboard é apresentar as informações de maneira organizada não ter um excesso grande de informações trazer análises pontuais e tem um design que chame atenção né então é ao mesmo tempo que não seja tão tão colorido assim ter um visual legalzinho é uma coisa bem estruturada já chama bastante atenção assim é de algum gestor já seja bem útil para fazer uma análise então primeiro passo né a gente tem que a base nossa base de quantidades com nome estado se a pessoa tá empregada ou desempregada é o estado civil a idade e o tempo máximo desempregado né em meses isso e aí o pessoal quer saber por exemplo algumas análises como eu quero saber quantos empregados e desempregados a gente tem por cada estado a gente quer saber a quantidade a idade por emprego por desemprego e empregado né e também queremos saber os empregos empregado por estado civil né tem mais pessoas solteiras desempregados tem mais pessoas casadas empregadas ou desempregados e vice-versa então são algumas dessas análises que a gente vai construir aqui então primeiro a gente vai trabalhar aqui a edição do excel né e vamos abrir uma nova planilha aqui ok bom é vamos fazer primeiro o que uma para uma formatação dentro da nossa base de dados tá eu vou selecionar todos os as minhas colunas aqui que com os dados e vou vir aqui em formatar como tabela e vou ficar aqui é ele fala que onde estão os dados né então ele tá de atf é minha tabela tem cabeçalhos então vou ficar em ok ele vai fazer essa formatação aqui pra gente é agitar que as colunas e tudo mais e aí é eu vou escolher essa planilha um aqui o envolvente inserir tabela dinâmica vou colocar uma nova planilha vou clicar em ok e vou fazer a minha primeira análise né é basicamente eu vou pegar aqui e vou renomear ela para desempregado versus estado ok bom aqui dentro dessa planilha eu vou colocar é nas colunas né e aqui eu vou colocar empregado versus dividido por desempregado essas duas variável essa variável aqui no caso vou colocar no eixo o estado que não nas minhas linhas na verdade estado e eu vou ter desempregado e empregado para cada estado e como valores dessas linhas aqui eu vou colocar o nome como contagem trazer pra cá o nome como contagem então aqui a gente já consegue saber que no alagoas a gente tem três desempregados e cinco empregados é ele tem até esse vazio aqui que posteriormente eu vou remover daqui né deixa eu ver que tem como já vou dar uma olhadinha aqui depois aqui vou usar com um filtro aqui deixa eu ver se é possível não por enquanto não deixa aqui por enquanto bom aí a gente vai clicar é selecionar aqui a minha base tá até aqui e vão vir aqui em inserir um gráfico recomendado e aí ele vai me trazer esse gráfico aqui bom beleza tranquilo e a gente vem aqui com gráfico selecionado em analisar a gente vem em botões de campos tira tá e vamos aqui em inserir segmentação de dados bom na parte de segmentação de dados eu vou escolher o estado e empregado e desempregado né agora aqui ele vai me trazer esses filtros ok deixa eu trazer aqui pra cima aqui e aqui já consigo selecionar por exemplo desempregado por rio de janeiro né então eu sei que no rio de janeiro tem três pessoas empregadas empregado por exemplo no rio de janeiro sei que tem 11 né posso remover esses dois filtros aqui pra voltar a minha visualização normal bom essa aqui é a minha primeira parte né a gente tem aqui já uma análise já consegue ver a parte de desempregado versus estado bom pessoal aqui vocês viram que ele colocou um vazio né então eu vou ver aqui em estado e vou tirar esse campo que ele considera vazio e ele vai sumir daqui da minha análise deixa eu ver aqui esse nome também teve só teve vazio e também vazio tá então é vamos deixar assim ok acredito que pela primeira parte que ele acabou não desempregado desempregado versus estado bom beleza vamos construir a próxima eu quero saber agora é basicamente se a gente tem aqui o nosso desemprego por idade né então eu vou vir aqui desemprego desemprego versus idade e aí eu venho aqui em base de dados já selecionado todo a minha base vou vir inserir tabela dinâmica não é vamos colocar aqui planilha 3 e fazer o seguinte acabei invertendo aqui os papéis vamos copiar esse nome aqui excluir e renomear aqui tá o clique e aí aqui no não é parte de desemprego por idade eu vou vir vou colocar nome como valores vou colocar aqui desemprego vou colocar idades né e a gente tem aqui realmente um total de cada idade e está desempregado ou empregado né então por exemplo 21 anos eu sei que tem duas pessoas empregadas e 10 pessoas empregadas vamos aplicar aqui um filtro para tirar esses remover esses valores vazios aqui eu não quero que isso apareça aqui na minha visualização vou selecionar e vou inserir aqui um gráfico recomendado você percebe que ele está só recomendando gráficos é de barra né então eu posso vir aqui no gráfico no caso né e vim aqui e vamos trocar por um gráfico de linhas com marcadores tá bom vou usar essa visualização e aqui no caso segmentação e aqui no caso segmentação de dados eu vou escolher empregado e desempregado vou escolher também idade e vou deixar aqui ok bom basicamente isso aqui bom deixa eu dar um duplo clique aqui deixa eu ver aqui opção de gráfico tamanhos aqui só por enquanto a gente só pode formatar texto mesmo em si ok é vamos pra próxima aqui no caso eu vou querer já foi desemprego por estado desemprego por idade e quero desemprego por estado civil eu venho na minha base de dados vou inserir a tabela dinâmica ok vou pegar o nome aqui vou pegar o nome aqui para o ctrl c onde é que ele colocou minha planilha 5 está aqui vou excluir essa e vou nomear aqui eu vou colocar nas linhas em seguida o estado civil casado solteiro no rótulo das colunas eu vou colocar empregado barra desempregado e como valores a gente vai colocar a contagem lembra que a gente sempre tem aqui um 150 linhas registros então a gente tem aqui desempregado e empregado né deixa eu aplicar aqui um filtro para retirar esse valor vazio vazio e vazio ok agora aqui eu venho e inserir o gráfico recomendado e ele vai me é conceder esse gráfico aqui lembre-se de tirar esses botões de campos porque eu não vou precisar deles já que a gente tem a segmentação tá vamos selecionar empregado e estado civil porque aí eu consigo ver depois né posteriormente o seguinte eu quero saber desempregado e solteiro eu sei que tem 24 pessoas desempregadas e que são solteiras então nossa segmentação aqui tá funcionando certinho ok beleza agora a gente vai fazer o seguinte eu vou adicionar uma nova planilha e vou colocar dashboard ok no dashboard eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou trazer cada visualização dessa aqui pra lá então você seleciona o primeiro gráfico segura o ctrl seleciona as duas segmentações e você vai ver que tá as três aqui ó selecionadas vai dar um ctrl c e aqui no dashboard você dá um ctrl v e ele vai trazer pra cá aqui a gente pode fazer mais algumas alterações né como por exemplo tirar opa aqui ó uma coisa legal pera tirar os botões aqui também né trazer aqui o próximo vamos pegar aqui pegar segurar o ctrl ok dá o ctrl c trazer pra cá pra gente ver a idade e aqui o desemprego né desemprego pro estado civil então a gente pega segura o ctrl ctrl v e ctrl c bom olhando assim uma forma mais macro né não sei se tá muito pequeno aqui pra vocês verem deixa eu trazer mais pra cá é um pouquinho pra cá pra ficar realmente ctrl c ctrl c aqui pra não bagunçar isso por enquanto bom beleza repara o seguinte pessoal a gente tem é três filtros aqui iguais tem o desempregado que vai conversar com esse gráfico eu tenho o desempregado que vai conversar com esse gráfico né e eu tenho o desempregado barra empregado que vai conversar com esse gráfico mas no dashboard a gente só precisa de um né então a gente precisa deixar só um filtro conversar com os três ok então por exemplo posso vir aqui em opções selecionando o filtro tá opções conexões do relatório você vai ver aqui que esse filtro só tá conversando com a tabela dinâmica 1 que é o desempregado barra estado civil seleciona os três ok e ele vai configurar então eu vou pegar e vou deletar os outros tá porque agora ó eu já tenho o mesmo filtro conversando com os três gráficos então a gente a nossa segmentação ela agora é de fato tá funcionando né pra idade pra esse gráfico de fato só os três filtros que casaram foi empregado e desempregado para os três gráficos ok pessoal eu reparei aqui ó por exemplo tanto nesses dois gráficos ainda vieram essa informação vazio né você vai vir aqui seleciona o gráfico analisar linhas de campos e vamos aplicar também o filtro aqui para remover essas informações que ele considerou como vazio ok quantidade vazio pra sair aqui do meu gráfico linhas de campo deixa eu ver se tem alguma coisa não acho que só tinha esquecido só não tem essas duas formas né você pode fazer tanto lá na tabela dinâmica quanto aqui também desconsiderando no gráfico ok bom aqui também mesma coisa tá então agora vamos fazer o seguinte eu quero saber nessa minha base de dados aqui algumas informações por exemplo quero saber a média das idades dos empregados e também quero saber a média entre os máximos de desempregados desemprego né no caso quero saber também a quantidade de desempregados ou empregados então eu vou clicar aqui analisar mais uma planilha né adicionar mais uma e vou colocar análise de dados ok aí aqui vou colocar média das idades dos desen desenpregados ok bom aqui a gente vai usar a média média c tá e aí vamos lá na nossa base de dados vamos pegar aqui desempregado barra desempregado e vamos considerar a nossa idade que é a coluna aqui tabela idade ok e aí dar um enter aqui opa é veio um errinho aqui vamos ver aqui ok deixa eu fazer aqui novamente base de dados critério que seja ah ok errei o que eu não coloquei o critério no caso eu quero que seja desenho empregado e aí ele vai calcular isso na minha coluna aqui de idade e aí beleza ele trouxe aqui que a a tabela a média das idades dos empregados é 26 eu vou desconsiderar essa essas casas decimais ok e vou fazer agora a mesma coisa para a média das idades dos empregados ok bom vou pegar aqui média se né basicamente eu posso vir aqui e copiar essa análise e aqui eu vou colocar empregado e aí eu sei que está 25 a média dessas idades ok agora eu quero também saber a média entre os tempos máximos de desemprego bom para saber essa informação basicamente a gente precisa ter a média né da nossa coluna da nossa coluna tempo máximo desempregado então eu venho aqui coloco para ele calcular essa média dessa coluna aí desconsiderarei a parte decimal e também quero saber informação desempregado versus empregados né então eu quero saber aqui quantos empregados nós temos e quantos desempregados temos também e aí é o seguinte é uma possível forma para a gente usar isso seria conte-se ele vai contar para mim ele vai contar para mim no intervalo aqui da base de dados é desempregado barra desempregado e o meu critério é ser empregado ok e eu sei que tem noventa e três pessoas desempregadas eu vou fazer a mesma coisa aqui para os desempregados só que mudando aqui o meu critério na fórmula aí a gente pode fazer uma visualização disso aqui selecionando isso inserir gráficos recomendados vamos usar esse gráfico de setores o famoso gráfico de pizza tá então vamos deixar ele aqui bonitinho e vamos para o próximo passo pessoal uma coisa uma informação que eu vou querer levar para o meu dashboard é o seguinte eu vou vir aqui em inserir caixa de texto e vou abrir duas caixas de texto ok inserir caixa de texto e vou abrir duas caixas de texto por quê? porque eu quero trazer essa informação aqui ó na análise de dados eu quero saber a média das idades dos empregados e também quero saber a média entre os tempos máximos do desemprego foi em algumas informações que pediram para a gente né e por que que a gente vai trazer daqui porque aqui já está automatizado eu poderia muito bem calcular e trazer aqui na na no nosso caixa de texto né e colocar aí a descrição a é a média dos empregados opa a média dos empregados e tal, 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 tal mas conforme a gente vai adicionando dados essa informação ela não vai mudando aqui se for por extenso então a gente vai clicar aqui na borda vai clicar em forma você vai vir para cá em análise de dados você vai trazer aqui 26 ok? e aí eu vou trazer aqui a nossa informação dentro da caixa a mesma coisa aqui para a média entre os tempos máximos do desemprego tá? e aí essa informação agora ela vai estar mais automatizada aqui dentro né aqui no caso é meses ele não aceita essa referência vamos deixar só dentro da descrição depois posteriormente bom aqui está uma opção para a gente fazer dentro do nosso dash ok? bom pessoal já temos bastante coisa né agora propriamente dito vamos começar a criar o nosso dashboard tá? então como é que eu vou começar aqui? eu vou vir em inserir vou clicar em formas vou fazer um grande retângulo para cá ok? e vou distribuir aqui na minha planilha e vou levar vou recuar ele para trás bom essa cor ficou horrível aqui na minha opinião vou trazer uma cor mais escura aqui tá? deixa eu ver é acho que isso aqui dá para o gasto posteriormente talvez depois eu posso pausar aqui o vídeo e e trazer uma cor mais forte por enquanto vamos deixar essa aqui vamos começar a organizar aqui a nossa visualização deixa eu diminuir isso aqui deixa eu trazer para cá emprego empregado vou trazer para cá aqui ele consegue aqui ó tudo tá bem né agora vou trazer para cá bom agora é uma questão mesmo de direcionar aqui é os nossos elementos tá? vou trazer esse primeiro aqui para cá deixa eu vir para cá aqui estado civil hum como ele é pequenininho também tem pouca seleções os meus gráficos vão ficar aqui no centro os nossos filtros aqui nessa parte mais esquerda aqui ok agora é só uma questão mesmo de alinhar tá? vamos deixar eu quero deixar casado e solteiro opa vamos cruzar aqui quero deixar casado e solteiro aqui ok? a nossa como aqui tem mais informações vamos deixar ele aqui mais embaixo e aqui vai estar informação de desempregado e empregado ok? bom a gente tem um espaço grande aqui eu vou adicionar vou inserir mais uma forma aqui mais um retângulo no caso para ele ficar bem aqui vamos deixar o enchimento da forma vou deixar ele em branco ok? e vou trazer para cá essa informação aqui é... vamos avançar ela para ela ficar aqui em cima ok? mesma coisa você pode fazer o seguinte ó você pode selecionar aqui pincel de formatação e trazer para cá não deu muito certo aqui ele não aceitou então vamos fazer o seguinte vamos avançar pronto ok? vamos trazer o nosso gráfico aqui de setores né de empregados e desempregados ok? para cá para o dashboard e vamos deixar ele bem aqui vamos ajustar o tamanho opa vamos ajustar o tamanho dele né para cá tem bastante informação aqui vamos botar um pouco mais aumentar um pouquinho o tamanho é possível a gente fazer isso aqui no título de gráfico eu vou colocar empregado versus desempregado ok? vou aumentar um pouquinho acho que dá para aumentar para 16 deixa aí negrito aqui no meu gráfico eu vou deixar o rótulo de dados para saber a quantidade então vamos ver os tipos aqui ó tem um visual mais... deixa eu ver aqui mais clean ó esse aqui tá bem bonito hein bem legal é... vamos deixar o jeito clássico mesmo acho que tá... tá melhorzinho assim bom vamos ver aqui vamos pegar deixar aqui mais ou menos ok? e... eu vou dar um pause aqui porque eu vou fazer agora uma série de alterações porque o vídeo vai ficar muito longo e agora é só uma questão mesmo de a gente direcionar né os gráficos para ficar uma parada mais bacana ok? já já eu volto bom pessoal eu tava percebendo aqui e vou fazer o seguinte aqui em inserir você vai vir em temas vamos escolher logo um tema aqui é... vou escolher esse tema facetado aqui do excel né é bem semelhante ao que a gente tem no Power BI tá então é... você vê que ele já traz uma formatação prévia ok? pra gente utilizar aqui vou remover aqui esses filtros por enquanto não quero nada aqui no momento é... percebo aqui que ele também fez algumas coisas aqui deixa eu tirar deixa eu ver vou colocar aqui pronto já sei uma coisa que eu vou fazer pra melhorar ainda mais isso aqui vou redirecionar essa caixa pra cá ó ok? pra que ela não trapasse é... a minha... borda aqui vou inserir uma... caixa de texto ok? pra trazer pra cá aqui a gente vai trazer a média das idades dos empregados isso vamos colocar é... em anos tá? pra ficar mais completa essa informação já que ele não aceitou eu escrevi diretamente ali no... junto com a fórmula hum... aqui tá bom vou aumentar isso aqui também essa informação opa vou aumentar também aqui 26 mesma coisa aqui da... opa parece que não tava pegando vamos ver aí deu certinho aqui também a mesma coisa deixa eu só distribuir aqui melhor agora eu vou vir aqui pincel de formatação e vou colar aqui a mesma coisa aqui pincel de formatação vou trazer pra cá tá certo? em análise de dados eu vou trazer média né entre os tempos máximos de desemprego e vou colocar aqui pra ele saber essa informação ok? isso aqui essa informação tá vamos começar em meses né conforme foi descrito lá vamos direcionar um pouco mais isso aqui acho que a gente pode agora tudo uma questão de organizar né certinho e uma coisa que eu também quero fazer é remover vamos ver se a gente consegue aqui fazer isso ahn não deixa eu ver certo eu quero fazer aqui um deixa eu ver aqui dados pode iniciar eu vou tentar remover essas bordas aqui de cada visualização ok? aqui pessoal quando você seleciona o gráfico tem algumas coisas que a gente pode fazer ó a gente pode vir aqui em borda e vou deixar sem linha ok? e aí ele retira essa borda pra mim ó então por exemplo aqui eu venho aqui em preenchimento né? tem linha tem cor é... eu vou deixar sem linha aqui no caso tá vendo que tá saindo né? então é uma forma muito boa da gente deixar bem clean esse visual então vou fazer isso pra todas as minhas visualizações e bom agora aqui quando eu seleciono esse gráfico aqui é... temos aqui sombra temos o tamanho né? o preenchimento eu vou deixar sem preenchimento ok? a borda aqui eu vou colocar a cor branca pra todas aqui vamos ver aqui preenchimento os efeitos ah! aqui ó opções do gráfico vamos ver aqui é... a série né? tá verde vamos deixar essas aqui no automático a borda aqui eu quero branca mesma coisa aqui vamos ver aqui preenchimento com imagem preenchimento com padrão preenchimento sólido gradiente vamos tentar alterar isso aqui pra deixar tudo no visual mais clean ok? bom pessoal é... eu dei uma pausa aqui pra fazer um layout melhor né? nosso dash então vamos dar uma olhadinha a gente tem aqui... é... eu adicionei aqui alguns títulos ok? com a nossa parte de inserir caixa de texto tá? é... aqui eu ajustei um pouco melhor é... aumentando aqui né? e... centralizando aqui as nossas informações ok? a gente tem desemprego por estado eu fiz algumas alterações aqui dentro em relação a linhas e bordas preenchimento ok? fui clicando aqui em cada elementozinho do nosso gráfico e... vindo aqui na página inicial e alterando né? cor de preenchimento cor da fonte e com base nisso a gente foi melhorando aqui por exemplo vocês veem que a informação de vazio acompanhou o meu dashboard você pode vir aqui em layout é... só um minuto aqui nas opções pronto configuração da segmentação você vai habilitar isso aqui ó ocultar itens sem dados ok? e aí ele vai remover de fato também é... é... essas informações que estão ocultas tá? bom... basicamente é... seria esse né? o nosso gráfico ok? eu vou deixar aí embaixo pra vocês a base de dados e junto com esse relatório aqui pra vocês tentarem fazer também ok pessoal? até a próxima e... fui! e aí e aí e aí e aí e aí